Este é o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Volta! Diz! Batendo a palminha da mão Canta pra mim, Salvador Não quero mais Volta! Estou tão sozinho Se não precisa, eu largo tudo Não quero mais o travesseiro em seu lugar Hey! Tchau! 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 Tchau!